Como é que é pessoal? Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora você vai ver o vídeo Se não se cumprimentar, estamos aqui para mais um vlog, mais de um vídeo É isso aí, já os confere aí Muitas pessoas me pediram para mostrar para o meu irmãozinho Tipo, o cara aparecia uma maninha em vídeos e eu não mostrava Mas hoje eu vou mostrar uma coisa, espera lá, ele está aqui atrás Eu vou mostrar a cara do cara Ele está bem susto, está brincando Eu vou mostrar como ele está Bora lá Vem cá Vem cá Fica bem, manda oi Manda oi Olha como está a cara dele Vem, repara aqui, repara aqui na câmera Olha como está a cara dele Dá oi Dá oi Tadá Tudo fala tudo bem? Tudo bem Estão bem? Fala tão bem vocês? Estão bem vocês? Estão bem Estão bem Estão bem Estão bem trançar o cabelo, daí a gente vai ver o que a gente vai fazer nesse dia aqui, porque não tem quase nenhum plano, deixei um vídeo a renderizar, deixei um vídeo a renderizar agora, provavelmente é o meu come back, e vou postar mais logo, ainda falta fazer a capa, vou postar mais logo, então, esperem pelo vídeo, e deixem muito like naquele vídeo aí, comentem, o que vocês acharam do vídeo, porque, já, já daram trabalho, eu vou voltar a gravar, fazer vlogs, estar diante das câmeras, vendo as pessoas, me olhando de qualquer maneira, parecendo que eu sou um maluco, mas, é graças a vocês que eu estou aqui para fazer essa cena aqui, e muito, muito obrigado aos 4 mil inscritos, acabamos de bater 4 mil inscritos, vai ter um especial de 4 mil inscritos, com certeza, vou pensar em fazer uma coisa organizada, não sei, fazer uma trollagem, não sei, anda só a pensar, comenta aí embaixo aí, o que vocês querem que eu faça, um especial de 4 mil inscritos, pessoal, eu vou tentar dar um pausa agora aqui, só vou voltar, quando eu chegar em casa de Maia, depois a gente vai caminhar para casa, da amiga que eu disse, para ele transar o cabelo, então, aguardem aí, e volto já. Acabei de chegar em casa de Maia, e ele está no quarto, acho que deve estar no quarto dele agora, eu acabei de chegar, que tal, fazer uma trollagem com ele, tipo, vou pegar água, vou entrar na cozinha, vou pegar água, e provavelmente ele está dormindo, deve estar na cama, não está dormindo, ele está na cama, vou chegar direto, estou jogando água nele, tá ligado, eu sei que vai ficar puto comigo, mas, tipo, vai ser por uma boa causa, que tal, vou fazer isso, espera lá aí, vou espreitar, não tem pessoal, vou falar baixinho, vou falar baixinho para ele não vir, vamos lá. Ab lado aqui, vamos lá. E aí, vamos lá. Para dentro,海 aí. . 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 Não, não precisa levar. Não, não precisa levar. Que lindo, que lindo, mulher. Você está pronto? Não. Você está pronto. E aí, prepara lá para o nosso bazar, ó. Falei para esse gajo aqui que íamos o quê? Iamos matando o cabelo. É, sabe? Caga lá, já são... são que horas? A maior hora de dormir é esse puto? Nove, nove e... Nove, foca, 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 foca. Nove, 51. Prepara para nós ir, ó. Eu farei aqui as tranças do cabelo. E aí... Não tá sangrado, né? Essa é, pessoal. Missão cumprida. Trolei o gajo que estava a dormir e... Cheguei chegando, mano, molhei logo nas vistas, logo... É nóis, nos repica pra caralho. É isso aí. Vou esperar o gajo, assim, vou tentar acalmar o gajo, senão fica puto comigo. Vou tentar acalmar ele e vamos trançar o cabelo dele. Como você viu na thumbnail, no título, é para nós trançar o cabelo dele. Então, claramente, se a gente bater 10 mil inscritos, eu vou cortar a carreca e ele também vai cortar a carreca, porque os meus cabelos estão bem grandes. Então, bora lá, subscrever, ativar o sininho. Mano, comenta embaixo na descrição do vídeo. Uma estrolagem que você queira ver e... É nóis. Chega chegando. Vou esperar ele, assim, para a gente ir trançar o cabelo dele, fazer mais algumas coisas um dia. E... É nóis, cachorro. Até daqui a pouco. E aí, pessoal. Paramos aqui. Antes de sair, vamos comer. Então, eu preparei um pouco de abacate. Ele também está a preparar o abacate para ele. Imagina, quem vê que a minha está mais bonita. Que... Sacassou essa bagada que ele está a fazer aqui. Isso é mais grossa. Isso é mais grossa. Não sabes preparar o abacate, carai. Hum? Não sabes. Então, vamos comer. Daí, vamos trançar esse cabelo aqui. Sacassou como o cabelo dele, garante. Mano, está grande. Se tiveres que cortar, jo. Sabe eu falei o quê? Se eu bater 10 mil inscritos, vamos cortar a carreca. Você também vai cortar. Bate ele. Estou se inscrevendo. Estou no canal. Ya. Mas é essa aqui. Está até a dúvida aqui. Vamos chegar? Vamos. Vamos chegar. Então, se inscreva. Ele já topou. Então, se inscreva. A gente vai cortar a carreca. Eu não sei. Eu vou cortar nele. Ele vai cortar em mim. Tá ligado? Então, é isso aí. Se nós serviremos. Porque eu nem começo o abacate aqui. Tem pão também. Ah, esqueci. Vamos comer abacate com... Faça essa porada aqui. Com pão. Com pão. Com palone. Eu vou comer abacate com pão. Eu vou comer com pão. Direto. Hum. Queres cortar? Hum? Queres cortar bem? Hum. Não é para provar. Porque você fritou. Se quer ver como vai ficar. Me filmem. Só para ver. Espera aí. Vou comer minha abacate aqui. E voltamos. Quando ele já tiver cansado. O cabelo dele. Ok? Então. Fica aí com o vídeo. Até que vai ser bem super rápido. Mas para nós vai ser uma eternidade. Porque temos que andar. mais uns 500 metros. Até lá onde a gente vai. Para trançar o cabelo dele. Ok? Mas é isso aí. Até daqui a pouco. Olha a boca dele. O gargão não come. Hum? E aí pessoal. Chegamos aqui. A mãe está a trançar. O cabelo. Ela. Será responsável. Não tenha vergonha. Pô. É minha melhor amiga. Não é isso? Não é isso? Toca aqui. Amor. Toca aqui. Agora está com medo do que? Nada. Então não me foca. O que foi? Espera lá. Faz isso para mostrar. Faz assim. Olha como está ficado. Vamos fazer twist, né? É twist, né? O rolinho. O rolinho. Mais ou menos isso aí. Olha o humilhante. Tá ficando chique. Olha o sorriso do moleque. Mas é. Acho que vamos ter usado o final daqui a pouco, né? Mas vai levar mais ou menos quantos minutos? Fala. Por favor. Fala então. Vai levar quantos minutos? Uma hora. Uma hora? Mas vai ficar chique. Dessa vez está um lugar mais fino. Só que o meu cabelo não dá para trançar. Estava me trazer com medo aqui. Eu também já. Eu também já vi. É trançado, né? Prince. Como é que é? Toca aqui. Vem para aqui. Estás com medo? 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 Um do vosso peixe. É questionário nesta. É beleza? Bom dia. Mais que todas si. Como te digo a verdade, né? Pessoal nondovpn. Meu amor. Que tal raiz. Não é? Não é grande? Não é grande? Muito bem. A publicidade. Esse Prince é gasolina. É produtor de Even'sénerval. Eu vou deixar o link do SoundCloud dele. vocês podem apanhar deep sound dele. Tem um novo beat, Kutamba. Manda lá um trecho, um outro. Manda-lhe um trecho do Kutamba. Ah, adiós. Ou põe lá no telefone, um trecho do Kutamba. Espera lá, ele vai colocar um trecho da música dele, que é intutulada Kutamba. Que em língua local significa o quê? Brincar ou dançar, né? Kutamba significa brincar ou dançar. É uma música bem fixe, uma deep mesmo, tipo ia, vai ser a sensação no momento. Mostra lá. Mostra lá, vá. Espera lá, colocar. O protagonista do beat, Prince Pena. Vou deixar o link na direção do vídeo, aí. Pra quem quiser conhecer o trampo dele, né? O protagonista do beat, Prince Pena. Vou deixar o link na direção do vídeo, só falar lá. Tem um canal da Medelo, o Maguinho, se inscrever, tem várias músicas do lado de sound. E, ah, tá, estamos com uns projetos com ele. Então, aguarde novas coisas. Eu sou um Manica, Prince Pena, nem sou um outro. Tá com vergonha? Tá com vergonha de falar na câmera, Joe? Não gostaria. Ei, pessoal, silêncio. Eu tô só pra gravar vídeo, então vamos falar Manimba, então vamos falar Manimba. Mas assim daí, agora tem novos vídeos aqui. É nóis. Eu vou, provavelmente, tipo, ia, eu tenho que sair, agora eu tenho que sair, agora eu tenho que sair, tem que ir no encontro de alguém. Pra não voltar, acho que já terá pronto isso aí, que tá fazendo na cabeça. Eu vou vos mostrar qual é que será o resultado final. Agora eu vou sair, vou um bocado, tipo, ia, vou se encontrar, vou se encontrar com alguém que é uma surpresa e vou vos mostrar nos próximos vídeos, tá ligado? Então, fiquem aqui, até, até daqui a pouco.